Ministro do STJ determina ao Tribunal de Justiça de São Paulo o cumprimento imediato de liminar concedida por ele no dia 27 de março que garantiu a prisão domiciliar a devedores de alimentos. A nova determinação do ministro Vilas Boscoeva veio depois que a Defensoria Pública de São Paulo informou que o TJ do Estado ainda não tinha tomado providências em relação a liminar concedida por ele há mais de uma semana. Isso mesmo após a Defensoria comunicar a decisão à presidência da sessão de direito privado do TJ. No dia 27 de março, o ministro concedeu uma liminar para que as pessoas presas por dívidas alimentícias em São Paulo fossem transferidas para o regime domiciliar. A decisão